E aí, pensadora e pensador, tudo bem com você? Hoje tem um vídeo de saúde aqui no canal Pensando ao Contrário. Faz tempo que eu não faço vídeo sobre isso, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre um tema que todo mundo estava pedindo e que todo mundo tem curiosidade. Será que panela de alumínio faz mal? E mais, será que alumínio causa mesmo câncer de mama, mal de Alzheimer? Ou será que isso só é boato de internet? O que a comunidade científica diz sobre isso? Todo esse vídeo é baseado em evidências científicas, se você quiser ver as fontes, elas estão aqui na descrição. Aproveita para pegar o seu cupom de desconto exclusivo da Minha Loja Online, que entrega em todo o Brasil, está aqui também na descrição, juntamente com o link da Minha Loja. A Minha Loja, ela vende vários produtos para uma vida mais saudável e sustentável. Então você, você que está vendo esse vídeo e quer ter uma vida mais saudável, vai lá dar uma olhadinha e você ainda ajuda o projeto Pensando ao Contrário, se você comprar na Minha Loja. Vai lá ver, a loja Pensando ao Contrário é bem legal. Agora vem saber, eu queria te falar tudo sobre panela de alumínio, é muito importante que você saiba. E no final eu também vou te contar um pouco sobre como você pode cozinhar na panela de alumínio de uma maneira mais segura, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de comprar panela de vidro que é a mais saudável, né? Aquela que é inerte. Se você tem muita panela de alumínio e não quer jogar fora, vem saber como utilizar a panela de alumínio, mas vê esse vídeo na íntegra para você entender tudo. E aí, panela de alumínio é ou não é tóxica? Bem, primeiro vamos falar sobre a toxicidade do alumínio em si. O alumínio, ele é tóxico para os animais, mas tudo vai depender da quantidade. O nosso rim, ele consegue filtrar o alumínio que a gente ingere. O problema é se você tem insuficiência renal. Pessoas com insuficiência renal começam a acumular muito alumínio e aí elas podem sim vir a desenvolver demência e também problemas ósseos. Mas acontece que essas pessoas também têm que tomar medicamentos que contêm alumínio, tá? Não é só ali da panela de alumínio. Eu vou falar mais de fontes, né? Como que você pode obter alumínio através da alimentação e outras fontes no final do vídeo. Mas eu só queria te falar que o alumínio, ele é sim, ele é tóxico. Existem evidências, porém, controversas de que o alumínio estaria relacionado ao câncer de mama e também ao mal de Alzheimer, tá? Mas por que eu digo controversa? É porque os cientistas não têm certeza. Tem estudos que ligam o alumínio, né? A essas doenças, mas tem estudos que não ligam. Então ainda precisa de muita pesquisa pra gente ter certeza, né? Verdade seja dita, a gente tem que evitar o alumínio. E afinal, panela de alumínio solta ou não solta alumínio na nossa comida? É isso que eu vou falar agora. Bem, indo direto ao ponto, as panelas de alumínio podem sim liberar alumínio na sua comida. Existem evidências científicas pra isso. Veja todas as minhas fontes aqui na descrição se você quiser pesquisar mais. Só que vai depender da receita. Olha só, isso aqui é uma dica que geralmente não se fala, tá? Isso é super importante, então aproveita pra compartilhar. Porque depende da receita. O alumínio, ele se solubiliza bem em soluções ácidas e básicas, mas não neutras. Então, por exemplo, se você for fazer uma receita com suco de limão, com vinagre, um molho de tomate, que são receitas ácidas, aí você evita alumínio, porque tem pH ácido e aí o que vai acontecer? O alumínio da panela vai solubilizar na sua comida. Se você for fazer, por exemplo, ferveu uma água pra fazer um café, a água tem pH neutro, aí não tem problema. Então, na realidade, vai depender da receita. E claro, se você não consegue trocar a sua panela de alumínio agora, se você não consegue trocar todos os seus aparatos de cozinha de alumínio, não tem problema, usa essa dica. Claro que é super importante você tentar, né, trocar todas essas panelas, porque hoje em dia a sociedade humana, ela tá realmente ingerindo muito alumínio e a gente tem que evitar, claro. Mas se você não pode, usa essa dica, compra uma panela de aço inox específica pra você fazer o seu molho de tomate, as suas receitas ácidas, e aí a de alumínio você usa pra ferver uma água, pra fazer receitas doces, tá? Existem evidências de que se você colocar açúcar na receita, você diminui a solubilização do alumínio na comida. Olha só que interessante. Então, realmente, vai depender da receita. E claro, vem saber quais são as outras fontes de alumínio que você pode estar ingerindo, porque não é só a sua panela. Existem outras fontes e você pode evitar essas pontes também. Essa é a próxima parte do vídeo. Vem comigo. Bem, eu queria te falar que o alumínio, ele está presente naturalmente nos alimentos, tá? Então, pelo menos isso você não pode evitar. Você não pode evitar, por exemplo, comer um vegetal e aí ter alumínio no vegetal. Isso não consegue se evitar. Mas você consegue evitar comer alimentos processados, porque muitos alimentos processados contêm sais, conservantes e também corantes que têm alumínio. Aí você pode evitar comer alimentos processados. Isso já te ajuda muito. Mais um motivo pra evitar alimentos processados. Veja os meus vídeos de receitas super saudáveis. Você vai amar a alimentação saudável. Não é sem gosto. Ela é deliciosa. E eu também queria te falar sobre um assunto que quase ninguém pensa. Cosméticos. A gente sabe que desodorante e antiperspirante têm alumínio. Muitas pessoas já estão evitando. Você pode ver meus vídeos ensinando a fazer desodorantes naturais. Mas não é só o desodorante. Você sabia? Atenção, mulheres. Que várias maquiagens têm alumínio. E que o alumínio, ele é sim absorvido pela nossa pele. É bom tomar cuidado. Várias sombras de olho têm alumínio. E essa parte aqui do nosso olho tem uma pele super fininha, que super absorve. Então a gente tem que tomar cuidado com isso sim. Eu não vou me estender nesse tema porque esse vídeo aqui é sobre panela. Mas se você quiser saber mais, se você quiser um vídeo especial só sobre cosméticos e como se livrar do alumínio. Quais cosméticos que tem alumínio? Quais evitar? Aí você pede aqui nos comentários. E aí eu faço esse vídeo pra você especial, hein? Espero que você tenha gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. Vai ter muito mais vídeo de saúde esse ano. É isso aí. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti